Você sofre de infertilidade, disfunção erétil ou problemas do sistema reprodutor? Você tem dúvidas das causas da infertilidade e as causas da fertilidade? Como ser mais fértil, mais reprodutivo, sentir mais prazer durante o sexo, entre outros fatores? Então fica aí, a gente vai revisar os dados clínicos sobre o benefício da dieta no funcionamento do seu sistema reprodutor. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça e essa é a minha forma de te educar sobre minha maior paixão. Nutrição e saúde. Então no canal você tem inúmeros tipos de tópicos diferentes pra te ajudar. Então se você chegou agora no canal, se inscreve no canal e aperta o sininho, você vai receber todo tipo de informação útil. Mas se você chegou agora ou não, senta o dedo no like, compartilha e comenta para ajudar o canal a crescer, se você gostou do conteúdo e te ajudar a receber mais desse conteúdo e mais pessoas a receberem dele. É gratuito! Manda ver! Na atualidade, problemas do sistema reprodutor são cada vez mais frequentes. Nós vemos mulheres sofrendo de síndrome do ovário policístico, endometriose, câncer de mama, câncer ovário, homens com câncer de próstata, disfunção erétil, aumento de má formações do pênis, por exemplo, criptoarquia, hipospadia, deficiência de testosterona e por aí vai. Então, quais são as causas? Nós temos sempre que entender que o corpo humano é uma máquina perfeita. Ele não funciona mal por acaso. Quando ele está funcionando mal, são falta de necessidades biológicas que foram moldadas ao longo de milhões de anos de evolução. E se o corpo não recebe essas necessidades biológicas, como nutrientes, sono adequado, horário do consumo de alimentos adequados, pequenas pausas de descanso, que a gente chama de jejum intermitente, mas na verdade é nada mais que dieta espaçada, são fatores que vão auxiliar seu organismo a funcionar melhor. Mas a gente precisa rever os dados da literatura médica e científica. Não se baseie em ideologia. O que você pensa, o que você acha, o que você gosta, não importa para o seu organismo. Importa o que é biologicamente feito para funcionar. E vamos usar dados científicos para nos envasar. A qualidade do semi-humano vem caindo. Eu não me lembro certo o dado, mas eu acho que a OMS alega, da década de 50, os homens tinham o dobro ou três vezes mais espermatozoides do que os homens da década de 80. Eu me lembro de ter assistido um documentário há seis, sete anos atrás, vários documentários bons sobre a influência desses xenopióticos, os xenostrógenos. Estrogênios sintéticos vindo de petroquímicos no meio ambiente, que estavam causando a feminização no homem. Queda do funcionamento do sistema reprodutor, testosterona e por aí vai. O documentário eu acho que era da BBC, chamado A Agressão ao Homem. É fácil de achar na internet, tem outros também. E vou falar mais sobre eles. Mas a qualidade do semi-humano vem declinando devido a poluentes ambientais, tais como metais pesados, xenostrogênios e compostos orgânicos voláteis. Ou seja, até mesmo a tinta da parede é considerada um composto orgânico volátil, que vai deschiviar e vai começar a soltar toxinas petroquímicas. Metais pesados, tudo que a gente faz na indústria metalúrgica, que a gente usa no nosso laptop, carro, etc. Alumínio, cádmio, cobre e por aí vai. Que vai parar no meio ambiente e acaba nos contaminando através dos alimentos e por aí vai. E o cheiro estrógeno são esses petroquímicos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tem atividade estrogênica e antiandrogênica. Ou seja, eles agem como hormônio feminino e bloqueio masculino. E, de acordo com os pesquisadores, não só na fase de desenvolvimento, ou seja, nos primeiros anos de vida, essas toxinas pregam uma parte em prejudicar o nosso sistema reprodutor, mas ao longo da vida. E homens que comem menos de 5 porções de frutas e vegetais ao dia têm maior índice de infertilidade comparado a homens que comem mais do que 5 porções de frutas e vegetais ao dia. Essa pesquisa mostrou que uma baixa ingestão de antioxidantes em homens atendendo clínicas de fertilidade era um fator extremamente importante para determinar a infertilidade. E de onde vem antioxidantes? Primariamente do nosso consumo de frutas e vegetais. Esses nutrientes tendem a ser lábios, sensíveis. Então, até mesmo o fogo prejudica eles. Então, comida crua sempre vai ser mais rica em antioxidantes. E nós sabemos que proteína animal tem até 65 vezes, em média, menos quantidade de antioxidantes do que alimentos de origem vegetal. Então, homens com maior ingestão de carboidratos, fibra, ácido fólico, vitamina C, lipopeno e menor ingestão de proteína e gordura, tinham melhor concentração, volume, motividade e morfologia do esperma. Ou seja, vários parâmetros de melhor qualidade do esperma. E pessoas que consomem mais carnes processadas e lácteos tinham uma pior qualidade do esperma comparado a pessoas que consumiam mais frutas e vegetais. Essa pesquisa brasileira publicada no Fertilidade e Esterilidade em 2012 mostrou que homens que comiam mais carnes tinham frequentemente maiores níveis de infertilidade. A concentração de esperma, motilidade, taxa de fertilização e implantação era negativamente correlacionada com IMC mais alto, ou seja, peso, tabagismo, consumo de carne e álcool, mas positivamente influenciada pelo consumo de frutas, vegetais e cereais. Ou seja, quem come mais alimentos das plantas e tem bons hábitos, tinha maior fertilidade, enquanto quem comia piores alimentos e tinha maior peso, fumava, bebia, tinha menor fertilidade. Outro estudo no jornal médico científico Fertilidade e Esterilidade em 2014 mostrou que laticínios, queijos, eram prejudiciais à qualidade do esperma. Outro estudo mostrou que mulheres ao trocarem proteína animal por vegetal, publicado no jornal americano de obstetricia e ginecologia, elas tinham reduzido o risco de infertilidade. E para piorar, o que muita gente não sabe é que não é só dieta e toxina ambiental que prejudica o seu esperma e sua fertilidade. Mas também usar laptop no colo com Wi-Fi ligado também é prejudicial ao seu sistema reprodutor. Os cientistas especulam que manter o laptop no colo prejudica os testículos e assim fertilidade, aumentando fragmentação do DNA dos espermas e motilidade deles, ou seja, a velocidade que eles se mexem, eles precisam se mexer lá dentro para fertilizar o ovo. Se eles não se mexem direito, não são bem formados devidamente, por péssima morfologia, tudo isso que afeta a formação do espermatozoide é prejudicial. E nós sabemos que o esperma precisa ter altas quantidades de vitamina C até mesmo dentro dele, porque a vitamina C é um antioxidante. Então, quem consome mais vitamina C? Quem está consumindo mais frutas e vegetais? Primária fonte de vitamina C na natureza. Antes de 2000, ou seja, nós sabemos disso já em seres humanos há muito tempo, mas desde 1990 e poucos, um cientista chamado Schackleback publicou vários artigos mostrando que o Xenostrógeno, ou seja, os petroquímicos contidos até mesmo na lata do seu alimento, ou no plástico, ou em tudo que você usa, detergentes, qualquer coisa industrializada, tem esses Xenostrógenos que vão leschiviar e vão acabar parando o meu ambiente, parando dentro de você e por aí vai. Eles têm atividade xeno, externo, estrogênio, hormônio feminino. Então, um hormônio não natural, externo. Eles são reprotóxicos, ou seja, são considerados toxicos do sistema reprodutor, obesogênicos, ou seja, mudam o seu metabolismo de gordura, auxiliando você a ganhar peso. Imunotóxicos, neurotóxicos, cancerígenos, mutagênicos. Você quer mesmo se expor a petroquímicos? Ou seja, vários países europeus, desde 1990, tendo uma queda considerável no funcionamento do sistema reprodutor e aumento de má-formações em crianças, como criptoarquia e hipospadia. Ou seja, o escroto não desce do abdômen, fica lá dentro. Ou a uretra, ou seja, a ponta do pênis por onde nós urinamos, ao invés de ir para a ponta do pênis, nasce embaixo do escroto, até mesmo. Ou seja, são problemas muito prejudiciais, e isso é visto por esses compostos terem atividade estrogênica e antiandrogênica, ou seja, bloqueiam o hormônio masculino. Principalmente durante o desenvolvimento intrauterino ou pós-uterino. O último pensamento de conclusão do vídeo é que o conceito masculino, a sociedade vista na atualidade é que carne te torna macho. Mas o que as pesquisas estão indicando que, na verdade, frutas e vegetais, os alimentos que são vistos femininizantes, os alimentos de mulherzinha, são, na verdade, o que te tornam macho, o que melhoram sua qualidade do esperma e do seu sistema reprodutor. E nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, até mesmo por outros fatores, ou felizmente, para você deixar ainda mais, ainda a carne mais cedo, é que carne é um fator estrogênico, ou seja, a vaca hoje em dia é injetada com hormônios sintéticos, ela é engravidada durante toda a sua vida, então o estrogênio vai lá em cima. Então, acaba tendo mais estrogênio do que o normal e te passando mais estrogênio. Ou seja, pessoas que comem mais proteína animal têm maiores níveis de estrogênio no seu organismo por inúmeros fatores. Um deles é o consumo insuficiente de fibras, entre outros fatores. Então, gostou do vídeo? Te ajudou a melhorar a sua compreensão sobre como proteger seu sistema reprodutor? Então, acerta esse botão do like, aperta ele mil vezes e se desce, mas, se é que não dá, manda esse vídeo para todos os seus amigos que precisam proteger seu sistema reprodutor, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você teve sobre o assunto e se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as nossas atualizações. E me conta, você já comeu mais frutos e vegetais, menos frutos e vegetais e mais produtos carnos e sentiu diferença no seu sistema reprodutor? Bota aqui embaixo, eu estou querendo ouvir sua história. E, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado aos nossos sete livros já publicados, nossos retiros ao longo do ano, cinco dias aqui comigo, nossos cursos culinários online, que já está indo para o terceiro, e meu atendimento nutricional online personalizado para você. Muita, mas muita saúde frugal e bom funcionamento do seu sistema reprodutor. Seja fértil, coma mais frutos e vegetais. Sua saúde agradece. Muita, mas muita saúde financeira.